E YOOOOO Olá família Buxiganga, tudo bem com vocês? Hoje nós viemos preparado para fazer algo aqui diferente Olha aqui, temos aqui vários CDs Eu tenho uma pasta cheia deles aqui, olha Que não vale mais nada Opa, eles estão todos ruins E hoje o teste é o seguinte Nós vamos ver se esse CD em alta rotação Ele consegue cortar várias coisas Nós vamos cortar chinelo, nós vamos cortar tênis, cortar cana Cortar madeira e cortar um litro de refrigerante também Olha aqui, adaptamos um CD na nossa lixadeira E nós vamos fazer o teste se esse CD aqui, ele corta alguma coisa Isso nós sabemos que DVD ou CD, isso é prático Então nós vamos ver se ele também não tem nenhuma lâmina aqui Se ele consegue cortar várias coisas Vamos mostrar agora o que nós trouxemos para nós cortarmos E você já não se esqueça, já se inscreva no canal e deixe o seu like, beleza? Olha que lindinho Ellen, João Batista e Lucas Família de Jesus, isso mesmo Família do meu salvador Uhul Isso E agora nós vamos fazer esses DVD e CD aqui Uns ranharam e outros nós passamos todos para pendrive Isso Esses aqui já não servem para mais nada Uhul Agora vamos começar logo esse teste Refrigerante Tênis Madeira E cano Vamos ver se nós vamos conseguir cortar com esse CD aqui todas essas coisas, né? Vamos ver Por enquanto essa é uma ideia E para a segurança de todos vamos usar alguns acessórios aqui de segurança Luva de couro Protetor auricular que eu não quero ficar surdo E óculos de segurança Pessoal, o primeiro que nós vamos cortar vai ser o cano Ó, vou prender ele com esse grampo aqui Para a minha segurança Que eu não quero que esse negócio solte e me acerte Na hora que eu estiver cortando Vamos lá então Vamos ver se o CD consegue cortar esse cano Vamos ver Ó, para você ver, é um DVD, não tem nada aqui atrás Vamos pelo primeiro teste então O cano foi muito fácil Vamos testar isso aqui, ó Esse tênis já foi muito usado, desfrutado Agora chegou a hora de fazer testes com ele Vamos prender aqui Ah, eu acho que o tênis não vai cortar Dando desconto que enfumaçou tudo, mas Corta Corta cano e corta também tênis Olha Olha o jeito que ficou Realmente, o CD em alta rotação Ele corta mesmo Perfeito, pessoal Ó, se você tiver um tênis apertado aí E quiser que eu arrume ele para você É só trazer para mim, tá vendo? Ó, eu tiro a parte da frente E nunca mais seus dedões vão ficar incomodando você, beleza? Agora vamos ver um pedaço de madeira Aqui não vai cortar não Não tem como cortar Aqui nem encerra direito Corta madeira, corta com dificuldade Então, nós vamos ver agora se corta madeira Vamos fazer esse teste também agora com madeira Eu vou colocar a madeira aqui por cima E vou apertá-la com grampo Para a minha segurança Vamos lá O CD começou a derreter na madeira, olha Mas mesmo assim ela entrou na madeira um pouco, olha Então, a daqui ficou pela metade Agora é hora do litro de refrigerante Vamos colocar aqui também Para o bem de todos Isso Tá bem seguro Agora vamos ver Se ela corta esse litro de refrigerante Vamos lá É um, é dois, é três e... Realmente... Uh, cortou Agora... Ixi Quem vai me ajudar a limpar essa bagunça agora? Ah Uhul É isso aí, pessoal Realmente... O CD em alta rotação Ele corta Aprovado Uhul É isso aí, pessoal Se inscreva no canal E deixa seu like E até a próxima Tchau 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 Tchau